Não, a misógena é o Vitor. O Vitor é o mais misógeno, não dá não. Eu tô perdendo meu título, eu tô começando a aceitar as mulheres pelas tetudas gostosas que elas são. E as que não são tetudas e gostosas? Ah, vai a merda daí, tomar que morra. Mas eu ainda sou a favor da mulherada peituda. Jesus! Cara, isso daí não tem como ser contra não, cara. Não é mesmo, é? Com uma camiseta branca. Não só a mulherada. Na chuva. Não só a mulherada. Com um copo d'água. Na chuva com um copo d'água? Pra eu molhar mais, cara. Na chuva e um copo d'água. Pô, vai ser só uns pinguinhos, mano. Eu tenho que jogar um copo d'água, mano. Já tá chovendo, o cara vai e joga mais água. Isso parece uma aquelas tentativas de post profundo da internet, tá ligado? Tipo, na chuva e eu com um copo d'água. Tipo, um bagulho mó pra pensar, tá ligado? Eu não sei o que quer dizer. Se é triste. Ou talvez que o cara tá, tipo, tá vivendo a vida em exageros. Cara, é tipo lágrimas na chuva, velho. É, não só basta o cara ter a chuva. Ele ainda quer o copo d'água. É um cara que precisa mesmo de mais. Uns enxergam um copo meio cheio. Outros enxergam um copo meio vazio. Eu seguro o copo na chuva. Isso daí é profundo, cara. Kralice Lispector. Kralice? Kralice Lispector. Caralho, Kralice Lispector. Kralice Lis... Ih, caralho. Alô? Kralice Lispector. Alô? Que?